1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião, da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado professor Wendel, que requer nos termos regimentais sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade as notas taquigráficas da 18ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade, debater a integração do serviço de transporte por táxi na região metropolitana de Belo Horizonte para conhecimento. Requerimento de número 4.681. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento de autoridade do professor Wendel, de número 4.679, que requer nos termos regimentais seja realizada a visita conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para debater os procedimentos de fiscalização do serviço de transporte por táxi nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.677, de autoria do deputado professor Wendel, que requer seja realizada a visita conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade no município de Belo Horizonte, para debater as propostas de integração do serviço de transporte por táxi nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.673, de autoria do professor Wendel, que requer nos termos regimentais seja realizada a visita conjunta com a Comissão de Transporte, Comissão e Obras Públicas ao Departamento de Edificações e Estrada de Rodagens de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para debater as propostas de integração do serviço de transporte por táxi nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago a deputada Ione Pinheiro e ao deputado Fernando Pacheco se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradecemos a participação dos deputados nesta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos lá. Agradecemos a participação dos membros. Agradecemos a participação dos membros. Amém.